Hoje em dia começa com o sequestro de um casal que terminou em perseguição policial e acidente na região central de São Paulo. As vítimas foram soltas e salvas pelos policiais, que disseram que seriam julgadas pelo tribunal do crime. A repórter Marcela Munhoz tem as informações agora direto da capital paulista. Oi Marcela, bom dia. Oi Zucateli, bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Hoje em Dia. Um casal foi salvo da morte, segundo a polícia militar. Tudo porque os policiais estavam em patrulhamento pela região da Craculândia e desconfiaram da atitude suspeita dos ocupantes de um veículo. Eles deram ordem de parada, só que o motorista não respeitou e começou a fugir. Houve então uma perseguição que só acabou aqui, na Avenida Rio Branco, com a Alameda Eduardo Prado. Depois que os criminosos que estavam dentro deste carro se envolveram num acidente. Eles bateram neste outro veículo, olha só, que ficou completamente destruído. Este outro veículo pertence a uma empresa de telefonia. Dois funcionários estavam dentro do carro a caminho de um trabalho. E a gente percebe que tudo ficou espalhado aqui pelo asfalto. O fato é que quando os criminosos desceram desse carro, não conseguiram fugir e os três foram presos em flagrante. Acabaram confessando pra polícia que o casal que eles levavam no carro eram vítimas. Vítimas que foram sequestradas ainda na noite de ontem e que durante a madrugada passaram por uma espécie de tribunal do crime. Hoje pela manhã, elas estavam a caminho de um local onde aconteceria a execução deste casal. A polícia militar conseguiu intervir e salvar duas vidas. Agora a motivação ainda é um mistério. Um dos criminosos disse que tinha crime ali relacionado ao tráfico de drogas. Mas o outro bandido acabou dizendo que era crime relacionado a algum ato sexual que teria acontecido. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Marçal. Tem muita coisa pra investigar nesse caso. Não tem nada claro como você percebeu. O fato é que a polícia conseguiu resolver um problema, mas tem uma investigação que precisa ser feita agora.